Fala galera, Gugu Blaze aqui com mais um vídeo pra vocês e não é isso que você está pensando, calma aí galera, eu não fui hackeado, só que o que é que aconteceu aqui galera? É, basicamente eu tô aprontando mais uma aqui, né, nesse jogo incrível que é o Click Simulator e hoje galera, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo galera? Nem eu acredito que eu tive essa ideia, eu virei aí basicamente um cara muito malvado, porque, galera, presta atenção no que eu vou fazer hoje. Hoje, basicamente eu vou pegar e eu tô na minha conta principal e eu já estou aqui no Trade World, como vocês podem ver aqui, ó, estou aqui no Trade World e as pessoas já começaram a me chamar aqui, ó, Olá Gugu, sou inscrito no seu canal, muitos aqui, nossa, é o Gugu, o outro aqui é o Gugu, é, Gugu sou seu fã, e o que é que vai acontecer galera? Eu vou falar aqui que eu, que eu, que eu, que eu no caso que sou outra pessoa, hackeei a conta do Gugu Blaze e vou dizer que vou dar meus pets a todo mundo aí. E vamos ver o que é que as pessoas vão falar, hein galera? O que será que vai acontecer? Será que vão me xingarem aqui? Será que vão pedir pets pra ele? Eu não sei, mas eu vou dizer que hackearam minha conta. Que hackearam não, que eu hackeei no caso, que sou a pessoa que tá com essa conta, que, só que as pessoas vão pensar que é outra, mas na verdade sou eu mesmo. Nossa galera, que loucura, que loucura, ó, tá enchendo de gente aqui, ó, e agora galera, ó, como vocês podem ver, eu estou aqui, ó, com, é, é, o máximo de pets que eu posso equipar aqui, ó, só que eu só tô equipado com pets secreto, Que aí não tem como as pessoas não acreditarem que sou eu. E se liga, ó, agora eu vou vir aqui no chat e vou colocar aqui, ó, 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 é, é, eu, eu, hackeei, como é que escreve hackeei, ó, eu, não, vou colocar eu sou hacker, hacker. Vamos ver aqui o que é que vai acontecer, ó, eu sou hacker, é, hackeei, como é que escreve hackeei, cara? Nossa, eu não pensei nisso, ó, hackeei, vou colocar aqui, hackeei, essa conta, ó, essa conta, nossa, galera, ó, vamos ver o que é que vai acontecer aqui, ó, é, as pessoas tá falando salve, ó, é, 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 salve, salve, ó, os caras aqui, Gugu, sou seu fã, é, os caras tão aqui falando, Gugu, você é demais, galera, o que é que tá acontecendo aqui, ó, É, vou falar bem assim, ó, vou, é, vou, 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 vou doar, vou dar, vou dar todos os pets, os pets, ó, os pets dessa conta, conta. Nossa, galera, ó, meu Deus do céu, ó, meu Deus, vamos ver aqui, até agora parece que ninguém tá acreditando aí, ó, basicamente, ó, não, meu Deus, os caras pediram foi troca. Opa, opa, o cara aqui falou, não pode, eu vou falar bem assim, ó, eu consegui, consegui, ó, hackear, hackear essa conta, quem quiser, pet, pet, é só, ó, é só, mandar, trade, galera, meu Deus, ó, era do Gugu, não, era meu, Então, galera, vamos ver aqui, ó, Gugu, eu consegui hackear essa conta, falei aqui, ó, eu consegui hackear essa conta, quem quiser pet, é só mandar trade, ó, cara, tô precisando de pet, me ajuda aí. Ô, louco, velho, quer isso aqui, meu Deus, vamos lá aqui, ó, beleza, não pode, Gugu, ó, o cara aqui, ó, galera, até agora, esse MFC aqui, é, é o cara mais da hora que eu tô vendo aqui, ó, não pode, Gugu. Aí, o cara falou, eu, ó, o outro aqui, eu, Gugu, isso é errado, ó, o cara aqui, ó, isso é errado, isso é errado, ó, cara, eu sou seu fã. Galera, os caras não acreditaram, é, o Gugu, ele tem a tag do Corrente Creator, ah, meu, é o Gugu, pode sim, nossa, galera, não tô entendendo, eu sei que tá uma bagunça aqui, ó, todo mundo aqui tá circulando, Aí, eu vou falar aqui, ó, ó, o cara aqui, Gugu, é meu, é meu canal mais legal, o cara aqui tá muito triste, galera, meu Deus, cara, como assim, o cara aqui falou, eu quero, Gugu, eu quero. Aí, eu vou falar bem assim agora, ó, deixa eu pensar em algo que eu vou falar aqui, ó, é, é, deixa eu, nossa, cara, agora eu fiquei sem ideia aqui, ó, os caras aqui estão falando, eu sou seu fã, por favor, o cara aqui, ó, acho que ele tá gravando um vídeo, meu Deus, será que me pegaram aqui, ó? É, é, vamos lá aqui, ó, o cara aqui, ó, galera, esse NFC aqui, ó, Isaac, player, é, é o cara que tá aqui, ó, deixa a conta dele, coitado, se for, vai ser, meu Deus, ó, os caras aqui estão tudo loucos, ó, o cara aqui, ó, hippie elastor, tá chorando, meu Deus, cara, ó, agora eu vou falar, vou falar, ó, o cara aqui, ó, deixa mesmo, mas não, vou falar aqui, ó, é, é, quem dá, quem, quem tiver, quem tiver, 10 tokens, tokens, 10 tokens, ó, se liga, quem tiver 10 tokens, vou dar um secreto, vamos ver aqui o que é que vai acontecer, ó, quem tiver 10 tokens, vou dar um secreto, Vamos ver agora o que é que vai acontecer aqui, ó, vamos lá aqui, ó, vamos lá, vamos lá, você é muito legal, haha, o cara, eu tenho, eu tenho, pô, sou prob, sou prob, não entendi, galera, os caras aqui não levaram muito a sério não, cara, eu pensei que ia dar certo isso aqui, ó, mas não deu não, ó, meu Deus do céu, meu Deus, cara, como assim? Vou perguntar aqui, ó, vocês, vocês querem, querem, ó, querem, é, a senha dessa conta? Vamos lá, vou tentar fazer aqui as pessoas acreditarem aqui, ó, vocês querem a senha, nossa, cara, vamos ver aqui se as pessoas vão acreditar, nossa, não tá indo, cara, ó, meu Deus, mas o cara aqui, o carinha tá aqui, ó, NFC aqui, ó, é, Isaac, não pode, não pode, Eu vou falar aqui, ó, é do Gugu, galera, que vídeo louco, cara, ó, é, aceita, é, Gugu, Gugu, o cara, os caras tão tudo doidos, tão tudo querendo um pet, ó, tá todo mundo aqui querendo um pet, todo mundo geral aqui, ó, vou colocar aqui, ó, é, beleza, 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 vou dar todos, nossa, galera, não sei nem o que é que eu falo aqui, ó, vou dar todos os pets pra quem, ó, pra quem, pra quem mandar, mandar, ó, mandar, quer ver, quer ver, quer ver, quer ver, aqui, ó, pra quem, ó, beleza, vou dar todos os pets pra quem mandar trade primeiro, primeiro, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, ó, beleza, vou dar todos os pets pra quem mandar trade primeiro aqui, ó, vamos ver aqui, Verdade, Gugu, não dá seus pets Aqui já é outro cara, ó Galera, esse MFC aqui, Isaac É muito da hora, que inscrito Não pode roubar Olha o cara aqui, ó Galera, nossa, eu não acredito, nem eu tô acreditando Que eu tenho um inscrito, cara, que tá me defendendo aqui, ó Será que se fosse um hacker mesmo Nossa, ia ser uma loucura isso aqui, ó Mas vamos lá aqui, ó Só que a verdade é essa, galera Realmente a verdade é essa Se alguém hackeasse minha conta, ó É o que tá acontecendo, ia ter um ou dois ou três Que não ia deixar, no caso, ia tentar dizer Não, não faz isso Já muitos aí, ó, iria tentar falar Vem daí, eu quero, eu quero, eu quero Os caras aqui, é, galera Pra quem não sabe, eu já fui hackeado uma vez, na verdade Só que não, não foi nessa conta Foi em outra conta aí, minhas, que era noob Mas beleza, aqui, ó Ó o cara, eu, por favor Ó o outro aqui, Gugu Você não pode dar os pets dele, ó Ó o cara aqui, ó, você não pode dar os pets dele Dele, meu Deus, ó Ele não pode, Gugu aceita Os caras tão tudo louco, galera, ó Até o cara VIP aqui, ó Esse, esse, não sei o que, aqui, ó Ó o cara, eu sou seu fã Esse nem é Galera, os caras aqui não levaram muito a sério, não Ou levaram, então, querendo realmente os pets aqui, ó Vou aceitar a trade Se liga no que eu vou fazer agora Vocês não querem pets? Pera aí Vamos lá, vamos descer aqui, ó Toma, toma um cachorrinho Rainbow Toma aí, ó O cara tá rachando que ia dar um pet E os pets tudo, né? Ó, vocês acham que ele vai dar Vai dar secreto? Ó, os caras tão meio loucos aqui, ó Aí o cara aqui é assim Ele tá com não sei o que e tal, beleza Galera, eu pensei que esse vídeo ia dar mais certo, cara Mas não deu tão certo como eu imaginei, não Mano, o máximo que ele pode dar É pets de farm O portal Rainbow É trollagem do Gugu Meu Deus, me pregaram, galera Galera, os inscritos aí tão muito ligeiros Eu pensei que ia dar certo isso aqui, cara Mas não deu não, ó Todo mundo mandando um trade aqui pra mim, ó Ó o cara, verdade Agora se liga no que eu vou fazer, aí Ó, desequipei todos Pronto, agora eu vou fazer bem assim, ó Pronto Pronto Dei todos os meus pets Ó, Gugu Gugu que tô F Ó lá, o cara falou aqui, ó Aí eu falei, pronto Dei todos os meus pets Ele só sumiu Aí o cara, pra quem? Mentira Alguém me dá um pet, por favor Aí eu vou colocar aqui, ó É, não 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 tenho Mais Nenhum Galera, vamos ver aqui, ó Gugu aceita meu pedido de amizade Aqui, ó Aí o cara colocou aqui, ó Me dá Nossa, os caras querem pets de 30SX Meu Deus Gugu, não Ele diz aqui Galera, os caras tão muito ligeiros, ó Vou te dar o meu Oi, aceita Oi, aceita aí, Gugu Oi, cacaca Boa, boa É trollagem dele Galera Eu achei que ia dar certo isso aqui Não vou mentir Eu achei que ia dar certo Aí ele pode voar Oxi, ué Não entendi Galera, basicamente é isso Eu pensei que essa trollagem aqui ia dar certo Na verdade Mas só não deu Porque não é verdade Porque se fosse verdade A galera não iria acreditar do mesmo jeito Eu tentei fazer aqui um teste social Ó, ele é muito Ele é muito legal Não ia fazer isso Galera O MFC aqui Eu vou mandar um pet pra ele, galera Eu vou mandar um pet pra ele, ó MFC Vou mandar Esse cara é muito gente boa aqui, ó Cadê, cadê, cadê Cadê MFC aqui, ó Beleza Vou mandar um pet pra esse cara Esse cara é muito gente boa, ó Ainda vou mandar um pet bom, galera Vou mandar logo um pet aqui, ó Desse aqui e logo o Gold, ó Toma aí, ó Vamos lá, ó Uau Galera, é porque o cara é muito gente boa Muito gente boa, entendeu? Mas beleza, ó Vou dar trade pra... Já que eu tô... Já que eu fiz esse vídeo, né? Eu vou dar trade aí pra... Algumas pessoas aqui Só que eu vou dar pets bem fracos Então não é muita expectativa Vou dar uns pets lá Que esses pets aqui bem fracos Lá embaixo Que eu nem uso Mas, galera É basicamente isso Eu pensei que ia dar certo, ó Aí o cara assim, ó É... Como assim, Gugu? Gugu, não dá teus pets Tomara que ele faça esse vídeo hoje É, galera Basicamente Muitas aqui acertaram Eu pensei que ia dar certo isso aqui, cara Mas não deu, cara Não deu Não deu certo Mas beleza O vídeo de hoje é isso aqui, ó Quem quer aparecer no vídeo Fala aí Ó, vou finalizando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado aí da ideia Mas não deu muito certo, né? Mesmo assim Eu resolvi trazer aqui Porque... É... Veio isso na minha cabeça E eu falei Vai dar muito da hora Vai ser muito da hora Mas beleza Nossa Que isso, galera Eu acabei de entrar aqui no serve Ó pra isso Mas é isso Valeu Tamo junto É nóis E fui! E aí